Música Olá meninas, sejam muito bem vindas a mais um vídeo Hoje estou aqui para fazer um vídeo em que eu vos mostro os meus CDs e quais são as minhas músicas preferidas Portanto se querem saber quais é que são, continuem a assistir E pronto meninas, vamos começar com o vídeo Antes de mais eu queria agradecer a Alice Mendonça e a Mariana Gama pela sugestão deste vídeo E agora sim vamos passar para o vídeo propriamente dito E eu quero vos dizer que não vos vou mostrar os meus CDs todos Porque tenho só aqui aqueles que estão na minha secretária que são os que eu ouço mais Ou aqueles que fazem parte da minha adolescência, menos aqui um ou outro Mas que são agora mais recentes, enquanto os outros que eu tenho ali guardados E alguns também tenho no sótão, que são do ice con music, ou de morangos com açúcar E essas coisinhas todas que eu gostava de ouvir quando era mais pequenina Mas agora vou apenas mostrar-vos aqueles que ouço mais E vou começar assim por esta caixinha que eu tenho para os CDs E depois ainda tenho aqui mais este monte E este aqui Portanto vamos lá começar Então eu vou começar por vos mostrar este aqui do Glee E ele é o número 4, como vocês podem ver E eu tenho este CD todo, mas todo partido Eu sou uma desgraça com os CDs É que eles se caem uma vez comigo ao chão Pronto, já partiu, já não dá mais Já está todo partidinho Mas sempre foi um CD que eu gosto muito Porque eu adoro o Glee Eu acho que é das séries Foi tipo a primeira série que eu comecei a ver mesmo E que eu adoro Outro CD é o do Angélico E nós sabemos que ele já não está aqui presente connosco Mas sempre foi um CD que eu gostei muito E que tem em karaoke E também posso já mostrar-vos o segundo CD dele Que por acaso não está aqui nesta caixinha Porque já não tinha espaço Mas também tenho aqui o segundo CD Então tenho assim estes dois Depois tenho este da Iconapop Caso vocês não se lembrem daquela canta I don't care, I love it Ok, não liguem isto porque eu não sei cantar, não é? Tenho o primeiro CD do David Carreira Sim, eu tenho Eu pedi isto pelo Natal E recebi, não foi neste Natal Já foi há uns 4, 5 anos Foi em 2011 Pronto, é mais fácil ver aqui pela data do CD Porque eu lembro-me quando saiu Que eu era super fã do David Carreira Outro CD que eu tenho aqui e que adoro É este do Mama Mia Eu adoro o filme e adoro o Zaba São tipo, eles são tipo Amazing Então Eu sei, tipo As músicas todas deste álbum E ainda outras só do Zaba Tem também este da Katy Perry E ele tem assim Capa ilusiva Porque ele tem aqui outro por baixo Vocês não conseguem Eu não sei se vocês conseguem ver Tá, que estão a ver Tem aqui uma capa E agora tem outra Outro CD que também recebi no Natal Foi a mesma pessoa que me ofereceu O da Iconapopop Que me ofereceu este Do Bruno Mars Que é o Unirterbox Jukebox Eu gostei imenso de não stress Na altura em que saiu este álbum Eu lembro-me de estar aí de ver O Spring Break Também foi o Zunion E o Zemblem Então tenho aqui este CDzinho Tenho aqui uma coisa Que as pessoas da minha turma Vão já gozar comigo Porque eu estou sempre a dizer Eu não gosto das músicas dele E eles vão dizer Com quem então não gostas, não é? Então eu tenho O CD do Jason No Believe E este é em acústico E tenho aqui o Believe Sem ser em acústico E um bocadinho do CD Que é assim um livrinho Como vocês podem ver Estão só os traves Ele é assim um livrinho Que tem várias coisinhas E depois no final tem aqui o CD Então eu tenho os dois Porque um só não era suficiente Depois tenho Onion J Também foi uma banda Que eu ouvi durante imenso tempo E eu sei que eles continuam A fazer música Mas que um deles O George Já não faz parte da banda É a Taylor Swift Tem o CD Red Que tem I Know You Were Trouble All Too Well We Are Never Getting Back Together Begin Again Everything Has Changed Foi Eu acho que é um dos álbuns Que eu mais gosto dela O CD que eu tenho É os 5 Seconds of Summer O primeiro E o segundo CD Eu não tenho aqui o segundo CD comigo Porque eu emprestei uma amiga Mas também tenho o segundo O CD que eu tenho É esta massa fresca Que está assinado Por algumas Por algumas personagens da série Como vocês sabem Eu fui com uma amiga minha Eu fiz vlog E então nós comprámos o CD A meias E eu agora neste momento É que tenho este CD Por isso é que ela tem O CD dos 5 Seconds of Summer O último CD aqui da caixinha Como vocês podem ver Já está vazia É esse CD que eu vou sempre recordar E que não é um CD que eu ouço Como não tenho tendência de ouvir Mas que é um CD que eu gosto muito Porque me faz reviver a minha infância Que é um CD de boas festas Meu e dos meus colegas No ano letivo 2004-2005 No meu infantário Eu estou Onde é que eu estou? Eu estou aqui Eu sou esta coisinha aqui Cor de rosa Como vocês podem ver Tenho uma questão de princípio Dos Dama Que vocês já sabiam Porque eu já falei neste CD Imensas vezes Outro CD é O Dama e o Segundo Também dos Dama Que vocês sabem Que eu também tenho O CD autografado Por eles Estou aqui a tentar Abrir a caixinha Mas não estava a conseguir Vocês sabem Que eu tenho autografado Porque eu estive com eles E também sabem Que eu adoro As músicas Outro CD Que eu tenho é O Unbroken Da Demi Eu adoro a Demi Outro CD Que eu tenho É este Das Little Mix Que é o primeiro O DNA E ele tem assim Uma caixinha Isto é bom para mim Porque se eu deixar aqui no chão Eu acho que você é da nossa parte Porque tem isto aqui a proteger Tenho o segundo Das Little Mix Que é o Salute O terceiro CD Das Little Mix Que é o Get Weird E ele também é super bom Depois tenho o quarto E o último CD Que as Little Mix fizeram até agora Que é o Glory Daisy Este é o meu favorito Deles Os quatro Este é mesmo Aquele CD Que eu estou a amar ouvir E que tem aqui Eu estou aqui a abrir Ele tem um DVD Agora eu vou passar para Os últimos CDs Que são todos dos Under Action Por isso eu não vou dizer Tipo Ah este é dos Under Action Este é dos Under Action Não Vocês já sabem que estes são todos Dos Under Action Então é só mostrar-vos E dizer-vos o nome Dos CDs E eu vou começar por este Que é o Live While We're Young Tem só essa música E é a I Want Ao Vivo Depois tenho O Best Song Ever Que é o Best Song Ever E mais Dois Remixes Eu estou aqui a abrir Tenho mais Tenho quatro faixas A primeira é a Best Song Ever A segunda e a terceira São Remixes E depois a quarta É a Last First Kiss Ao Vivo Depois tenho O Up All Night E este não tenho Nem a Moments Nem a Stand Up Porque este não é O Deluxe Edition É a normal Foi a primeira CD Que eu comprei deles Então eu nem sequer sabia Que existia o Deluxe Edition E também é um dos meus CDs favoritos Depois tenho o Made in the M Deluxe Edition Tem mais Quatro músicas Como vocês podem ver aqui atrás Aqui Bonus Tracks E depois tenho aqui Estas quatro E Depois o resto que eu tenho É só mesmo Já em versão Deluxe Tenho o O Take Me Home Que é o Hear Book Tem assim Umas fotografias Como vocês podem ver Eu estava aqui a tentar abrir E é assim um livrinho Como o do Justin E tem assim Estas fotografias Tem aqui o CD Como vocês podem ver Depois tenho O Minute Memories Também Que é o Ultimate Edition Também assim Parece um livrinho pequenino E também tem assim Imagens Eu estou aqui Tentando mostrar-vos De uma forma rápida Mas também assim Não muito rápida E que não caia tudo E depois por último Tenho o Fork Que é o Ultimate Edition Também assim Um livrinho Como vocês podem ver E foi o último álbum Que eles fizeram com o Zane Eu abri aqui na página Do meu amorzinho Harry E pronto Tenho assim Estas fotos E estes são os CDs Que eu tenho Todas as minhas músicas preferidas Eu vou dizer assim És do momento Mas também não vou Alongar muito Vou só dizer assim Umas três ou quatro músicas E posso começar Pela Touch Das Little Mix Eu estou a amar Aquela música Estou a gostar Da Da Closer Como é óbvio Eu acho que toda a gente Gosta da Closer Então Eu tenho que tirar A Closer da cabeça E Outra Música A terceira música A The Onda Estão a ver Não é só pop E pronto meninas Este foi o vídeo De hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de fazer like De comentar lá em baixo E também de subscrever ao canal E de ativar as notificações Para saber cada vez que eu publicar um vídeo Aqui no canal Eu vejo-vos no próximo vídeo E um enorme beijinho Tchau Obrigado.